Bem-vindo a mais uma semana aí da Alice, tô gravando pra vocês a semana sempre, porque além, tô com o negócio vermelho aqui, né? Além de eu gravar, é, a pessoa nada a ver, né? Foco, Juliana. Além de eu gravar pra vocês mostrar a nossa rotina e tal, que eu sei que o pessoal tá gostando, brigadão aí, tá? Quem tá comentando, quem tá curtindo, comenta sempre, que eu sempre mando beijo lá no Instagram, divulgo aí o canal de vocês lá no Instagram, hein, de quem deixa comentário. Então, fica sempre comentando aí que a gente dá aquela moralzinha pra pessoa, tá? E vocês me dão aquela moralzinha também de falar pro povo, segue essa menina aí pra ajudar a gente a chegar a 20 mil, tamo quase, tamo quase no 20 mil. Então, o que a pessoa tava falando? Nem sei mais, me perdi. Ah, tá. Que além de eu filmar pra mostrar pra vocês a rotina, porque eu sei que vocês gostam, estão pedindo bastante, a rotina do dia a dia da Alice, serve de registro pra mim também, né? Eu gravo, assim, meu canal, eu não tenho... Eu quero muito, lógico, chegar a 100 mil, receber a plaquinha e tal, mas assim, eu não sou aquela pessoa assim, ai, eu tenho que fazer acesso! Eu faço porque eu quero registrar meu dia a dia pra no futuro, quando a Alice quiser ver, quando eu mesma quiser ver, matar a saudade. Então, eu até recomendo você que tem feedback e tudo, grava tudo, gente, porque passa muito rápido. E faz um canal, nem que seja um canal privado, fechado, só pra você, guarda os vídeos, sabe? Porque eu tive problema com o computador há pouco tempo, eu perdi tudo, tudo, tudo do ano passado. Todos os registros da minha gravidez, eu tiava foto do mesmo jeito, aquelas fotos de registro que você faz mensal, sabe? Um mês, dois meses, três meses, né? E perdi tudo, tudo, tudo. Então, porque tava no computador e o HD do computador queimou. A pessoa tá falando de alta demais em cima da garota. Aí, perdi tudo por conta que o computador queimou. Ou seja, se tivesse tudo armazenado em outro lugar, assim, em nuvem, no computador, na internet, em algum canto, eu não tinha perdido. Perdi muita coisa, muita coisa. As fotos do chá, tudo. Então, eu acabo deixando pra você essa dica, assim, se você souber editar vídeo, ou se quiser gravar mesmo, junta tudo num editor facinho e deixa guardadinho no YouTube privado, pra você depois ter, sabe? Porque computador, essas coisas, assim, eletrônica, pode te deixar na mão. Enfim, já estou falando há cinco minutos, quase. E é isso. Senão, o vlog da semana vai ficar muito comprido, tá? Então, bem-vindo a mais uma semana, uma semana abençoada pra você que tá assistindo o vídeo. Um beijo e vem me acompanhar. Hoje é segunda-feira, mas como o marido tá de folga, a gente vai aproveitar, né, pra passear. Vamos dar aquela caminhadinha que a gente dá, a gente deu no feriado, quem viu no vlog anterior, de tardezinha. A Alice já tá aqui, ó, toda no colo do pai. O pai, todo enrolado aqui. Todo enrolado aqui, ó, de calcinho. Puxei o vestido. Peraí, eu vou chegar. Estou errado. O meu irmão tá aqui na frente também. Puxei. O meu irmão tá na frente, pro pessoal ver. Ela é de gola-pola. O vestido tem... Olha isso, gente. Olha, olha só. Né, filha? Acabou de mamar. Ó, vestido é de gola-pola. Tira a mão da frente aqui pra dar pra ver. Deixa eu trocar, ó. Todo sem jeito. Eita, rotou pra vocês, ó. Saúde. Aqui, ó, o vestidinho de gola-pola. E olha a meia, gente. Olha que fofura. Delícia demais. Agora vamos dar o nosso passeiozinho. Vê se pertinho, ó, não. Tava tirando foto dele. Vocês vão ver a foto no Insta. Ó, a gente vai ver o pôr do sol. Aqui, essa praia aqui na nossa caminha aqui. Conta, gente. Coisa mais linda da mão, gente. A mão. A mão. Aqui o bracinho da BCG, que eu falei, tá maior ainda o negócio. O amor desse, gente. Vou botar ela no carrinho. Papai, todo combinandinho com a fia. Falta o lacinho. Cadê o lacinho? Vou botar ela no carrinho. Deixa eu botar o lacinho pra eu aparecer no vídeo de lacinho, mamãe. Ponto. Olha a estátua. O braço, como que fica? Tá aparecendo a estátua? Pronto. Fiquem com a vista aqui, ó. Maravilhosa. E a minha cara não tá nada bonita. Ó, minha princesa. Vezinha, terça-feira. A lista deitada ali. Hoje volta à rotina normal, que hoje eu não trabalho. Hoje tomando café. E olha isso. Eu comi cinco. Nada mais, nada menos que cinco pacotes aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom pra vocês? Acordei só com um pouquinho de fome. Só um pouquinho de fome. E tô querendo caminhar pro sexto. Mas aí vai acabar o pacote. Depois eu não tenho mais café. A pessoa tá com a boca toda suja. E o cachorro tá querendo comer do seu biscoito também. E a Alice já tá acordada ali no berço. Já tá querendo reclamar. Então, partiu terminar meu café aqui. Pra poder ver se eu consigo fazer ela dormir pra eu tomar um banho, ó. Que o dia só começa depois que eu consigo tomar um banho. Acordou? Eu botei ela no bercinho aqui. Ela tava bem brincando com o negocinho dela aqui. Né, filha? Ficou quietinha a vovó e a mamãe pra poder tomar café. Tomei meu café. E agora eu tô comendo... Hum, caqui. Adoro. E ela tá quietinha ainda. E não quer dormir de jeito nenhum. Já são dez e meia. Ela sempre tirava um coutinho de manhã. Agora ela não tirava, não. Né, minha princesa? Minha princesa, mamãe. Bom, a tua mamãe vai terminar de comer. Depois a mamãe tira você daí, tá? Pra dar mamazinha. Não, acorda aqui. Não deixo minha mãe trabalhar. Não deixo. Mamãe tava aqui, ó. Editando o vlog do mês-versalho da neném. E o que que a neném faz? Acorda, mamãe. Acorda. Não resiste. Não resiste essa coisa gostosa. Bora do Ali, ó. Que é daquele que vem o nome Carters. E as meinhas também, ó. Então as comprinhas do Ali valem super a pena. Até agora, tudo que eu usei nela, não me arrependo de nada. Então quem não viu meus vídeos de AliExpress, tá aqui embaixo no box de informações, tá? Agora eu vou trocar essa criança toda cagada. Tô cagada, tô cagada, tô cagada. Tô cagada mesmo. Vou trocar essa cagadinha. Dá mamazinho. E olha só, são meio-dia, gente. Meio-dia. Eu não consegui fazer nada. Quero ver quando eu consigo voltar a minha rotina das coisas do blog e do canal. Quero gravar. Tem um monte de vídeo gravado pra editar e quero gravar mais também. Quero gravar o relato de parto. Tá todo mundo me cobrando. Mas cadê? Como é que eu consigo? Não dá, porque aí eu tenho que botar, jogar um reboco nessa cara, né? Pra poder gravar um vídeo falando de frente pra câmera. Aí não dá. Tá sem condições. Mas em breve vai ter, gente. Pronto. Bom dia, com a gostosa da mamãe. Bom dia, com a gostosa da mamãe. E a gostosa já acorda se exprimendo. E rindo, mamãe. É muito triste. Eu te banguei ela malida, mamãe. Banguei ela mais gostosa. Eu me espiguiçando. E o chubanquei ela gostosa. Essa carinha agora, essa bochuchu mormenda. Bora levantar, tomar um cafezinho. Cadê o bilizinho? Bilizinho, dá bom dia também, amor. Bom dia, pessoal. Olha nós na madruga, boladona. Na madruga, boladona. Sentada na esquina. Esperando tu passar altas horas da matinha. Então aqui, ó. Só no mamazeiro. Coisa gostosa da mamãe. Tô bom som. Tô bom som. Legenda por Sônia Ruberti